Vamos lá mais ao segundo vlog, olha, sábado, vamos começar mais um dia, um dia daqueles a doer, vamos acartar mais umas travessas, vamos servir mais umas mesas, vamos ver se corre bem pessoal, olha, alguém tem que trabalhar para os outros poderem divertir. Pessoal, resto de bom dia, força!